Nem parece ser aquela menina que vendia castanha na lombada Vanielle tá totalmente transformada, linda e olha só Tudo novo, casa nova, roupa nova, cabelos novos, dentes novos Tudo novos na vida da Vanielle e da castanha Graças a vocês inscritos do Alizeu Silva TV Mas olha só, Vanielle é a nova musa do canal do Alizeu Silva TV Eu sei que você concorda com isso Que a Vanielle é a musa do canal do Alizeu Silva TV A mulher mais linda de todo o canal do Alizeu Bem, você já concorda com isso Pode comentar aí abaixo Porque Vanielle, além de ser corintiana Ela é a musa do canal do Alizeu Silva TV O menino de ouro, Vanielle, a musa de ouro do canal do Alizeu Fala pra gente nos comentários Compartilha agora esse vídeo Pra mais pessoas também falar que Vanielle é a musa